Olá gente, bem-vindos aí à terceira semana do conteúdo de psicultura. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos diferentes sistemas de produção explorados no Brasil, algum no mundo, falar os seus pontos positivos, quais seriam as maiores indicações de espécies, também de peixes para cada tipo de sistema, as técnicas de cultivo, e falar um pouquinho do histórico também, de questões mais ligadas ao histórico brasileiro, da psicultura, principalmente relacionado à criação em tanques rede, quais seriam as etapas necessárias, inclusive, para a autorização da parte das agências, do meio ambiente, para a utilização de leitos de rios, braços, para a implantação dos tanques rede. Isso a gente vai falar um pouquinho, uma aula até que tenha a mente curta, para passar para vocês. Bom, então, o sistema de psicultura tem várias classificações baseadas na forma como é utilizado um dos seus sistemas ou é implantado. Então, uma das primeiras formas de a gente classificar o sistema de psicultura é relacionado com o quanto ao uso da água, né, se ele utiliza o sistema de água parada, né, ou estático, se ele usa de água corrente, que a gente vai falar dos raceways, tá, então o sistema de água pode ser parada, né, ou também chamado de estático, onde você tem pouca renovação e, bom, geralmente utilizada para baixa estocagem. Geralmente utiliza esses tanques ou esses locais aí até por uma questão de transporte, né, ou seja, algo também temporário. Então, aqui em torno aí de 4 até 12 toneladas, né, por hectare. É geralmente baixa estocagem, tá. O sistema com renovação de água já deu uma disponibilidade maior de água e aí pode funcionar também com renovação contínua da água, meio de bombeamento ou por gravidade, né, fazendo com que você tenha comunicação entre aí os tanques e fazendo com que essa água percorra aí todo o sistema de produção. Isso daí também, logicamente, permite uma maior estocagem em decorrência da maior oxigenação da água, para maior renovação também, tá. E aí pode ser feito, né, para viveiros, né, ou barragens com renovação. Então, dá em torno aí de 10 a 30 toneladas, né, por hectare em tanques rede, tá. Onde permite uma alta densidade, já que você tem uma renovação muito grande da água, uma recirculação muito grande. E aqui em torno dos resfazes de 150 kg por metro cúbico, tá. Que vai te dar aí uma ideia, uma, 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 uma... Uma... Vai dar uma estocagem muito alta, tá bom. E esse sistema de recirculação, geralmente, né, E aí, em decorrência também, deve ser implantado em locais áreas, dá em torno aí de 70 kg por metro cúbico cada ciclo de produção. Então, isso se torna uma ferramenta, uma forma de uso da água, é... Até com maior estabilidade também ambiental. Quanto à intensificação da produção, você tem a produção extensiva e a produção intensiva. A produção extensiva, vocês podem verificar aqui, Então, eu vou pegar aqui com a caneta ponteira laser aqui. É... É aquela que é sem intervenção. Então, geralmente, utiliza em açudes, né, que são feitos de forma artificial. As barragens, viveiros, né, no caso, nunca é feito uma utilização, uma adubação, por exemplo. É... A correção também da água e tudo mais. Então, a piscicultura, geralmente, nesses casos, ela não é uma atividade prioritária. Ela pode ter associado mais, de uma forma até de subsistência, tá. Permite, aí, em torno de 150, 500 quilos, né, de enfeite por hectare cada ciclo. Muitas dessas situações, por exemplo, é uma criação extensiva, como no sul do país, pode ter associado à aplicação de subprodutos agrícolas, né, apropriar a água, alguma coisa pode ter evoluído para produtividade até de 5 mil quilos. Tem baixo custo, mas, como você não tem uma intervenção, uma observação muito grande, uma assistência muito grande à criação, o risco de doenças é muito alto, né. Então, o que é muito associado? Você não permite uma estucagem muito alta por conta dessa pouca renovação, né, pouca, pouca, perdão, pouca intervenção, tá. Você tem a semi-intensiva, que seria aí uma mescla, é a mais usada no país, onde você tem feito a fertilização também, como manejo de ração, né, de 2 mil até 12 toneladas por hectare aí no ciclo, né. Então, a mão de obra é necessário, né, não é necessário acompanhamento de ar, temperatura, pH, transparência, né, oxigênio difundido, amônia, nitrato, né, já porque você tem aí também utilizado mais as leiras em rios, é mais utilizado aí de forma mais semi-intensiva. Então, é a junção das duas, tá. Então, há risco de perdas, né, usadas se for a auto-estocagem, devido à falta de monitoramento. Então, onde você vai ter maior estocagem? Aquela produção que tenha maior monitoramento, tanto de pH, né, transparência da água, oxigênio difundido, que a gente já falou na aula passada, que vai ser aonde? Na intensiva, né, onde você tem maior potencial aí, uma auto-renovação da água em decorrência aí de uma estocagem de 150 kg por metro cúbico. Então, né, uma auto-estocagem isso. Então, monitoramento constante, né, da qualidade da água, e isso vai fazer uma maior oferta de ração, inclusive, e você poder repicar também, pegar, poder se colocar em outros tanques aí para povoamento. Tá. E a utilização de espécies? Você tem, né, semelhante aí que você tenha, de uma forma a produção consorciada, o que que é? Em associação com outros organismos terrestres, né, sejam animais ou plantas, para você dar fluxo de subproduto. Então, por exemplo, você tem uma criação de carpa, você tem uma criação aí de tilápia, cuja água desse tanque vai servir depois para abastecimento, para aquela geração de substrato, para a geração de matéria orgânica, vai servir, por exemplo, para tubação, para irrigação, tá. Então, esse fluxo desse subproduto, ela vai gerar, né, transporte aí, uma transferência de energia para outro tipo de criação. Então, vai dar em torno de uma tonelada, cinco por hectare, a cada ciclo de produção, né. Então, aqui, ó, por exemplo, suinocultura, criação de patos, frangos, né. Então, você faz o consumo direto, ou consumo dos micro-organismos decompositores, consumo do plâncton, né, no caso disso. Aquaponia, né, não é tão difundido nas produções do Brasil, mas é uma prática que vem crescendo, principalmente aí na agricultura familiar. Então, a água, né, gerada por esse produto é o que vai determinar aí a geração, né, principalmente o sistema hidropônico, né, que a gente está associando aí a produção de peixes, né, da aquacultura. Então, não só peixes, crustáceos, né. Então, por isso que a aquaponia, aí, essas duas são utilizações praticamente juntas, tá. Tem a rísepsicultura, então, no caso, você faz a produção de tilápia, a carpa, né, que também vai dar aí o suporte, o uso desse subproduto aí para outros tipos de organismos, né, tanto animais, principalmente aí plantas. Aqui eu tenho o policultivo, que é a produção simultânea de duas ou mais espécies, né, dentro aí do viveiro. Então, as carpas no Brasil pode ser feita, isso, tem, né, a capinha húngara, que é a mais comum. Então, qual seria o ponto positivo? É o aproveitamento máximo, né, dessas diferentes espécies aí no viveiro. Então, você tem aí, junto, que pode tirar, por exemplo, tilápia e camarão. Então, você vai unir aí toda uma forma de cultivo, né, de manejo com relação ao alimento, o próprio espaço. Então, isso evita até, inclusive, a competição. Você tem que também ficar atento com relação às espécies. O monocultivo, né, aí acaba sendo mais produzido, principalmente na piscicultura, como a forma está sendo implantada, então, ela reduz a ocupação dos nichos, né, então, o espaço a ser utilizado, mas, qual que é a grande vantagem do monocultivo? Um manejo muito mais simplificado, né, porque é uma espécie, é um manual técnico, praticamente, você vai colocar em prática. Então, aí, o manejo com relação ao controle de água, praticamente, é o mesmo, mas, com relação ao manejo de alimentação, né, o povoamento, a forma de produção, então, isso vai fazer com que você tenha o manejo mais simplificado, dependendo do espaço, você vai te gerar um anel, o povoamento, uma carga, volume final muito grande, né, e aí, você tem o produto específico para aquele nicho de mercado, no qual o objetivo da produção. Então, apenas um produto para ofertar no mercado, que muitas vezes é o que está sendo abastecido, tá? Um ponto que a gente vem falando, que vocês estão, provavelmente, eu entrei em contato, né, já há um tempo, já vim conhecendo, é a propagação da psicultura no âmbito de uma agricultura familiar, uma produção familiar, né, então, a FAO, né, que vem aí o braço aí, da Organização Mundial de Saúde, né, voltada à alimentação, ela determinou em 2014, um ano internacional da agricultura familiar, por quê? Justamente para a educação e justamente para fomentar, né, essa prática, para a questão também de subsistência e, logicamente, arrecadação, geração de renda nas famílias também. Então, um desses pontos objetivos foi para, primeiro ponto, erradicar a fome, né, e também a pobreza, gerando renda, então, dá também um aumento da segurança alimentar, nutricional, para a população, e isso é uma preocupação constante, né, não só da FAO, do União Mundial, das Nações Unidas, mas também está envolvido aí vários, né, totalmente objetivos de todo o governo, melhoria dos meios de subsistência, geração de renda, que está associada à erradicação da fome e pobreza, e aí uma gestão responsável dos recursos naturais, né, a gente vê que isso daqui acaba sendo um grande empecilho, né, na questão aí de propagação, já que o uso dos rios, principalmente no Brasil, onde a gente tem uma bacia hidrográfica, né, várias, né, regiões aí de alto potencial, de alto potencial aí para a implantação de pisciculturas, a gente vê que precisa, esse processo, ele vem ganhando maior dinamismo, mas ainda está longe de ser o ideal, né, para a liberação, ainda a questão de ter licença ambiental para a prática, né, isso é preciso ter. Então, a piscicultura familiar em tanques, né, em escavados, vocês já tem manuais técnicos prontos, até eu deixar disponibilizado o link abaixo para vocês fazerem esse download aí do material da Embrapa, tá, que é o manual aí de piscicultura familiar aí, no caso em tanques escavados, viver escavados, é a mesma coisa, tá bom? Então, vocês vão observar lá que tem vários tipos de cultivo também, várias diferentes formas aí de produção, né, fomentando esse desejo aí, essa política social também, logicamente econômica e voltada nos países para a implantação da piscicultura. Então, agora a gente vai partir mais para os sistemas de produção, a gente viu as classificações, viu algumas diretrizes aí também com relação à implantação da piscicultura, e agora a gente vai ver os diferentes tipos de cultivo, né, praticamente no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, a gente tem três tipos de cultivo, que são os viveiros escavados, ou também chamados tanques escavados, né, os raceways, que são as águas aí, os mesmos tipos de cultivo baseado em fluxo de água, corrente, e os tanques rede, tanques rede acaba sendo mais difundido, que todos já viram também, tá, mas os viveiros aí sempre precisam de mais áreas, os tanques rede se aproveitam aí dos leitos dos rios, os braços aí que podem ser implantados os viveiros, os tanques, perrete, tá, começando pelo raceway, como você pode observar, o raceway, ele é nada mais um canal de água, onde você tem um fluxo corrente, uma água corrente, tá, geralmente isso serve para peixes que precisam de uma temperatura de água até um pouco mais baixa, que possibilitem a troca de calor mais rápido com a água, então, por exemplo, frutas, até a própria tilápia, salmões, bagres, que precisam de uma água de temperatura mais baixa, é utilizado aí os raceways. Qual que é o grande ponto positivo do raceway? É a alta renovação de água. Se tem uma alta renovação de água, você tem uma renovação completa dos seus fatores químicos e físicos, então, consequentemente, oxigênio, todo substrato, a questão, faz com que você tenha uma alta estocagem, e isso acaba sendo um grande diferencial quando a gente fala de produção de intensivo. Então, isso faz com que muitos produtores até se adaptem, logicamente, precisem de um investimento, você tem que fazer tudo com a função de um percurso do peixe, da água, mantendo aí, isso dá em torno de uma produção bastante elevada. Então, a média de mais de 50 litros por segundo por tanque, a cada desempenho de 10 mililitros, 50 litros por segundo são renovados. Então, isso dá uma taxa de renovação muito alta. No Brasil, são criadas trutas, nesse sistema, provavelmente, ali próximo, ali, Minas e Rio de Janeiro, mas também, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, você tem algumas produções. Então, para a renovação muito alta, também, provavelmente, você tem uma reutilização da água, até, de algumas tilápias, produções de tilápias encontradas no Nordeste por esses sistemas também. Então, mantém o fluxo, também são canais, mantém aqui liberação, renovação constante e você tem a criação nesses tanques. São levados aqui ou de maneira circular, que também você tem o fluxo aí, circular da água, gerando aí, melhor ambiência, até para a questão de algumas espécies de peixes. Aqui, só mostrando um esquema de plantação. Então, você tem aqui os tanques de cultivo, onde você vai ter o fluxo, a recirculação. Os resíduos, eles são levados aqui por meio de decantação. Então, você tem os filtros mecânicos, os filtros biológicos, são bombeamentos e reutilização dessa água. Então, isso vai te dar também o menor custo, até de manutenção da água, com relação à fonte de água. Os tanques rede, para falar um pouquinho aqui, é o mais difundido. Só que, antes da gente falar do tanque rede, praticamente, que vocês já tenham visto esse sistema de produção aí, nas beiras dos rios, em represas, açudes, a gente vai falar um pouquinho do histórico que tem a ver com a implantação desse sistema de produção no Brasil. Então, no mundo, a gente vê aí que a produção de peixes em tanques cavados é a mais difundida, mas isso vem ganhando espaço em questão do tanque rede e você tem aí uma origem relativamente recente, de 1922 para a gente na Ásia. Então, por exemplo, no delta do rio, também, além dos tanques escavados, você tem a implantação dessas casas, praticamente vilas rurais em alguns rios, especialmente na Ásia e mais principalmente na China, onde demanda uma alta produção de peixes para a segurança alimentar acaba sendo um desafio para não ser uma maior população mundial. então, os cultivos de subsistência na Ásia deram origem, aquela alimentação praticamente iniciada com a alimentação dos animais com restos de vegetais ou até animais, para vocês terem uma ideia. Então, bagres, espécies filtradoras foram bastante utilizadas nessas águas no início do século XX. A partir de 1978, outros países começaram a ter o cultivo de peixes, começaram a testar espécies nativas e também espécies exóticas para produção. Então, salmão, tilápia, carpa, black bears, catfish, pangáceos, por exemplo, que é bastante consumido no Brasil, assim como a tilápia, que vem ganhando espaço bastante, e vem utilizando as criações. A própria forma de criação de salmões, por exemplo, que está mais associada no extremo de zona temperada, próximo ao Ártico, do Hemisfério Norte, está sendo conseguido criar os salmões na costa chilena. Então, isso mostra também uma adaptação desse país onde estão testando a criação de salmões e tem uma produção altamente significante. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia onde que é a produção de salmões nos leitos e em produções bastante intensificadas por meio de tanque rede. Então, bem aí tecnificada também. Aqui, na Indonésia, por exemplo, a gente tem aí locais que propiciam também o uso para a produção dos leitos dos rios e também em água salgada, também peixes marinhos e peixes também de água doce. Aqui mostrando que é o reservatório de Bendungam, que é na Indonésia, na ilha de Java, a gente começa montando aqui nesse leito aqui, nesse braço aqui, nesse lago, então, nesse reservatório e aonde você começa a ver esses pontinhos brancos aqui. Estou dando até uma aproximação agora para vocês verem o que são esses pontinhos brancos aí. Exatamente o quanto está tomado esse reservatório de água, de água, ecologicamente, mas está tomado esse reservatório de tanques-redes para produção de peixes aí nessa água. Aproximando mais, aí vocês conseguem ver essas questões. Toda essa, simplesmente, uma vila, você tem ali a casa de máquinas ou a casa onde você tem todos os itens utilizados e cada quadradinho desse é um tanque-rede. Aqui são as fotos que vocês conseguem observar que são os tanques-redes mais próximos. Aqui é um outro reservatório também na Indonésia, na reservatório de Jangari, na ilha de Java. A mesma situação quanto está tomado de tanques-redes na produção de peixes. Muita produção. Então, aqui no mesmo sistema. Então, mais até um pouquinho mais arcarco, mas isso também gera uma alta produção de peixes e, logicamente, tem que haver também com o povoamento. Então, você tem a questão de redução de substratos gerados aí. Tá? Aí. Tem a vila rural aí na China também, mostrando outros sistemas em outros países também de tanques-redes. E no Brasil? No Brasil vem ganhando espaço. Você tem uma alta bem conveniente a produção de peixes no Brasil em decorrência da própria geografia de sistemas hídricos no Brasil. Então, 8.500 quilômetros de litoral. Não é o país que tem isso. 4 milhões de quilômetros quadrados aí de zona para a criação. 12% de reservas de água doce no mundo estão presentes no Brasil. Isso vai dar em torno de 5.5 milhões de hectares de áreas alagadas. E aí o clima predominamente tropical. Que vai dar uma variedade muito grande de espécies adaptadas a esse clima e a essa condição hídrica também no Brasil. Qual que é o ponto negativo? Baixo consumo. A questão também do hábito alimentar. O consumo precário está muito baixo. Então, está marcado em 2002 mas são 6 quilos não mudou muito isso mas estão de 6 a 7 quilos por habitante no ano. No Amazonas logicamente é a região que mais come quase 40 quilos por ano. Isso já chega mais que países próximos é os países asiáticos que é quase o dobro disso aqui também. E a recomendação da FAO pela questão de saúde é que o ser humano se alimente de 12 quilos por ano por habitante não é hectare aqui não está errado o fotom B por habitante ao ano. Então, tem a participação de 10 milhões de toneladas no mercado mundial o Brasil isso ainda é muito baixo e o ranking mundial de água doce o Brasil ocupa o nono lugar. Então, assim, se a gente for observar de produção em água doce ainda pelo potencial que nós temos é uma produção muito baixa. Então, a produção brasileira vem aumentando ano a ano aqui são dados de 2002 ainda há bastante tempo mas aumentou de 27 até para 246 mil toneladas então, você vê o quanto que está aumentando e o quanto é propício ainda. Você tem alguns dos estados como eu falei do Paraná Rondônia ou Tocantins vem ganhando uma produção maciça. O Paraná ainda é o maior produtor mas se você pegar Rondônia e Tocantins vem ganhando a maior fatia do mercado brasileiro inclusive exportando. Então, aqui no Brasil geralmente tem a criação na costa no Nordeste também em Santa Catarina você tem a criação na agricultura envolvendo a produção de camarões diferentes tipos aí também você tem também a produção de peixes marinhos e também de água doce tanto em tanques rede tá? no Brasil a partir de 2000 praticamente a maior parte do cultivo é em tanques rede então, por que tanques rede? Porque te dá a maior gama também de produção já utiliza o mesmo habitat praticamente das espécies como camarões e peixes você monitora a renovação de água ela é constante você faz alimentação por meio de ração permite utilizar o manejo aplicado num tanque por exemplo para alimentação e fertilização permite você fazer isso também em tanque rede então o uso do tanque rede para mim se difundiu no Brasil a partir de 2000 então tem uma variedade muito grande do que pode ser utilizado como o nylon plástico polietileno então isso vai te dando maior longevidade também do material isso permite também a entrada e saída de água também de compostos que vai dar uma renovação ao longo do tempo então você tem um controle bastante utilizado no Brasil um histórico bastante que a partir do ano 2000 realmente tenha começado então você tem trabalhos envolvidos no lago Paraná por exemplo em Brasília para controle da eutrofização você tem o número de tanques rede então o que vem ocupando grande parte da atenção dos piscicultores então as espécies cultivadas o Brasil vem ganhando maior variedade ao longo dos anos só que aí vem uma situação então você tem conflitos de interesses múltiplos com relação a águas fiscalizadoras antes você tinha por exemplo o Ministério da Pesca e da Agricultura que ele foi extinto praticamente da Secretaria que era especial da Agricultura e Pesca foi separado do Ministério da Agricultura mas ela já foi extinta então isso diminuiu até quando foi transformado em Ministério da Pesca tudo bem tem um gasto maior público mas isso alavancou bastante a intensificação das campanhas para a implantação de piscicultura então acabando isso acaba voltando para o Ministério da Agricultura mas também tem a Secretaria Especial da Agricultura e Pesca então ela voltou para o Ministério da Agricultura e os trabalhos continuaram sendo enviados demandados por lá então foi estabelecida a criação de parques aquícolas com o intuito de facilitar também a liberação ambiental para essa exploração de algumas áreas mas ainda para conseguir licença o aquicultor o piscicultor ele enfrenta ainda um processo bastante demorado é uma política ainda que não dá tanta fluidez que exige a piscicultura para expandir o Brasil mas acredito que ela está crescendo e vai gerando cada vez processos mais otimizados ainda há uma burocracia muito grande tem muita entrave tem muito processo que precisa uma dificuldade também dos órgãos ambientais na questão de liberação para fiscalização diária também para vistorias então isso aí demanda tempo principalmente que é coisa que o piscicultor não tem então precisaria então aqui só mostrando para vocês o quanto que você tem de etapas para serem cumpridas então você tem tanto o Ministério da Agricultura do mapa falta um azinho aqui escritório estadual escritório federal no caso ainda em Brasília depois passa para a Agência Nacional de Águas tem que ter liberação da Marinha liberação do Ibama da OEMAS que é o caso dos projetos tem que ser apresentados tanto nesse para daí ir para o Ministério do Planejamento inclusive a Secretaria de Pesca para daí dar o aval e aí volta e o produtor está liberado para explorar aquela área acuícola o que você está tendo de otimização nesse processo com relação a projetos agora você faz o que apresenta o escritório estadual e esses projetos praticamente eles ficam interligados você tem uma rede praticamente federal de dados então isso favoreceu acabou agilizando um pouquinho essa etapa aqui mas ainda você precisa desses três quatro órgãos aí terem o aval para liberarem e aí retornar para o produtor aqui são alguns locais de as grandes reservatórias aí no país então você tem Tucuruí você tem Castanhão você tem Taparica Sobradinho em Três Marias você tem aí o complexo de Furnas em Minas Gerais em Ilha Solteira por exemplo aqui no estado de São Paulo a gente consegue observar Itaipu o complexo Itaipu aqui no Paraná então isso dá uma ideia você tem os braços aí onde foi feita a represa a lagou teve várias áreas áreas alagadas é onde eu vou mostrar para vocês tá falando um pouquinho antes de vantagem e desvantagem a vantagem de utilizar esses sistemas essas reservas índices parques os reservatórios aí no país você já usa o corpo d'água já existente então você não tem que fazer qualquer alteração com relação ao local né baixo capital de investimento então geralmente se utiliza 30% do valor que é gasto para a implantação de um viveiro ou de um tanque escavado né a tecnologia é muito simples então implantação de tanque rede praticamente ali colocando a fixação certinho e o manejo se for de uma espécie né a espécie acaba sendo mais simples o manejo aí raçoamento então é infertilização alta concentração de peixes ela pode ser mantida já que aquela renovação constante da água se permite também maior recirculação né maior também povoamento e isso faz com que você tenha muito atrativo porém nem tudo são flores né então você tem uma gasto com ração e o cultivo não for se o cultivo for intensivo você tem um gasto maior de ração né a maioria dos casos acaba sendo uma questão muito intensiva a burocracia que eu falei pra vocês ali pra ter uma licença né tanto ambiental da marinha tem tudo isso da agência nacional de águas também pra ter a licença de exploração daquela área né já que é uma área da união né todo o corpo aquifero no Brasil todo o corpo d'água é e faz parte de uma reserva natural né um recurso natural que logicamente pertence à união tá então isso precisa ter toda essa burocracia pra liberação e era uma forma de emprestar entre aspas aquela área pra cultivo então você vai ter uma licença temporária de tantos anos tá que essa licença depois precisa ser renovada então outra desvantagem o impacto gerado manejo de instalações incorretas então você tendo todo o aval significa o que que a sua forma de exploração ela tá dentro da forma adequada de manejo que vai acarretar menos impacto ambiental né logicamente que depois de uma fiscalização isso pode alterar né mudar o tipo de manejo aumentar tanque rede tudo mais como eu falei a fiscalização acaba sendo precária e muitos piscicultores acabam aumentando mais ainda a produção só que isso acaba sendo um tiro no pé porque você pode ter a sua produção praticamente aí a sua licença cancelada em decorrência de outras vistorias tá mas já acontece isso sim então implantação dos cultivos né comparando aí o semi-intensivo intensivo que é utilizado no brasil o semi-intensivo tem uma baixa oferta de proteína então usualmente é composto por materiais produzidos nas fazendas utilizando os leitos do rio e o intensivo onde você tem maior oferta então geralmente a forma de ração também é alterada para que você tenha maior captação pelos animais tenha maior apreensão e aí você pode ser utilizando aí de diferentes formas de manejo mas acaba sendo mais simplificado a questão do raçoamento você não tem que ficar tanta observação com relação a qualidade da água ali no rio já que isso também faz parte de uma utilização e de obtenção ali também durante o processo de licença para a exploração da área você vai ter todas as características da água do Brasil saber se é propício ou não senão você não vai implantar uma piscicultura ali tá então só colocando a média um modelo geral da piscicultura nos leitos dos rios nos corpos d'água geralmente utiliza tanques redes de 9 metros até 18 metros cúbicos isso vai dar uma concentração muito grande de peixes um povamento e aí testes realizados com galos até de 50 metros cúbicos semelhantes do que é utilizado lá no modelo asiático tanques maiores porém você precisa ter uma forma de raçoamento muito maior o que demanda muitas vezes até um desperdício maior mas já está sendo testado e bem provado principalmente a ilha solteira então a instalação do cultivo ela acaba sendo mais fácil em tanque rede tendo toda a licença todo o problema que é uma desvantagem mas deu certo você pode ser utilizando as cordas os flutuadores onde vão manter esse tanque suspenso os comedoros rações que você vai jogar ali pulsadas os baldes as balanças réguas para você medir também profundidade medir também densidade da água o povoamento em torno de 2 mil alevinos a cada 4 metros cúbicos a repicagem você vai retirar esses alevinos e jogar para o meio de biometria pegar o tamanho ver o animal ver se ele já está no tamanho correto em torno de 50 gramas a 100 quilos cada peixe você vai fazer a repicagem e jogar para os outros tanques arraçoamento esse pode de forma extrusada ou até pelletizada mas geralmente de forma extrusada 4 vezes ao dia faz o arraçamento observando se o consumo é influenciado também pela temperatura então dependendo da temperatura da água ou dependendo ela acaba sendo menor a retirada dos peixes de pesca 500 quilos de peso 500 gramas para peso comercial então já é mantido para um peso extremamente que acaba sendo de 500 quilos para peso comercial ele é um peso de maior aceitação no mercado você tem que ter também propiciar um jejum de 48 horas para o processamento desse peixe e depois a despesca pela questão do jejum de você ter mantido bem e depois você faz a limpeza do tanque redes e comedores então faz a cada 20 30 dias e logicamente é entrada de um novo lote primeiro o povamento depois a repicagem da mesma forma que a gente falou anteriormente aqui só mostrando como é a forma feita de instalação então cordas você pode manter de um leito até o outro ou só uma parte mantendo fixação aí também outra questão muitas vezes você pode fazer o tanque rede em cima ele é telado porque é uma concentração muito grande de peixe e você tem aves também até outros animais que podem se alimentar desses peixes e acabar sendo produção acaba sendo um atrativo bastante isso para aves predatórias aqui só mostrando a gente está finalizando a aula só mostrando para vocês também o leito aqui no caso do Baraçu que melhora a temperatura o substrato a qualidade da água também em outras regiões já tem o assuamento já tem até o assoreamento até do rio ainda conhecida falta mas você vê que a área mataciliar ela está preservada nessa região não tão como deveria mas ainda está você tem aqui outras regiões provavelmente deve ser um braço parece de terrenos ou plantações aqui então você tem braços partes propícias aqui desse corpo d'água para exploração então pegando essa imagem do satélite do Google Earth que eu peguei para vocês e aqui as áreas que são propícias para a piscicultura ou aquicultura mesmo então em vermelho aqui no reservatório de Itaipu de Itaipu